E aí, galerinha! Como é que vocês estão? Estou falando hoje direto aqui do Parque da Independência, aqui em São Paulo. Olha só! O parque lindo que eu tive a oportunidade de visitar hoje pela primeira vez, mesmo já tendo morado aqui há alguns anos. Mas, hoje eu consegui vir. E desde que eu tentei vir a primeira vez aqui, o museu do Parque da Independência estava fechado, né? E eu estava vendo ali o cronograma de obras, né? Até coloquei no Instagram, no Instachat lá, daqui só em 2022 é que o museu vai ser reaberto. Aí eu fiquei pensando assim, né, velho? Cara, o que leva uma determinada ação, um determinado projeto, uma determinada obra demorar tanto tempo? Você pode dever essa demora, por exemplo, à complexidade da obra. Então, se você tem uma obra que é muito complexa, que requer muita estrutura, você fatalmente vai se deparar com essa questão do tempo. Então, por exemplo, se você vai construir um prédio, mesmo com todos os recursos possíveis, você vai demorar um tempo um pouco maior do que construir uma casa que você construiria bem mais rápido. Mas, existem coisas que não são realizadas e que nós acabamos por demorar em fazê-la pelo simples fato delas não serem a nossa prioridade. E, como é conhecedor da cultura brasileira, todos vocês sabem disso, o Brasil não é um povo, os brasileiros não são um povo que costumam preservar a sua história, preservar a sua cultura de forma a repassar para as pessoas e gerações futuras e também para relembrarmos as nossas origens, seja para aprendermos com aquilo que aconteceu no passado, seja pelo simples fato de conhecer a nossa história. Às vezes eu falo para os alunos nas minhas aulas, falam assim, caraca, esse ano a minha bisavó faz 103 anos, 102, uma coisa dos dois, eu acho que é 102 e 103. Mas, existe uma questão muito interessante. Quando eu sento com a minha bisavó para conversar e ela começa a contar da história, tenta imaginar a cabeça de uma pessoa tendo 100 anos de história gravada em sua mente. Toda visão que ela tem para o futuro é facilitada pelos aprendizados que ela teve ao longo da sua existência. Pessoas que conhecem a sua história tendem a construir uma vida com mais sucesso, tendem a conquistar novos objetivos com muito mais facilidade. Pessoas que ignoram a sua história, elas não conseguem fazer essa conexão do passado e do presente para que você possa construir um futuro de qualidade. Todas as vezes que você estiver planejando algo na sua vida, relembre onde você começou toda essa caminhada e perceba o quanto você já caminhou, perceba o quanto você já evoluiu, perceba o quanto você aprendeu, perceba que lá atrás você fez algumas cagadas, mas que depois de corrigida elas se tornaram grandes formas de aprendizado. Ou seja, não tenha medo de lembrar da sua história como sendo um momento maravilhoso para você relembrar aquilo que foi super importante na construção do que você é agora. Muitas pessoas falam assim, nossa Daniel, mas você deixa só a sua barba branca aí, você fica muito velho, algumas pessoas chegam a dizer, nossa você está feio, né? Como se isso realmente fosse algo relevante para mim, e para a minha decisão de deixar a minha barba grande. Mas enfim, as pessoas gostam de participar da vida das outras de qualquer forma. Mas tem um fato aqui muito interessante que está atrelado a essa minha experiência pessoal comigo mesmo. Eu sou muito realizado, muito feliz com a pessoa que eu me tornei ao longo de toda a minha caminhada. E a pessoa que eu me tornei é exatamente a soma de tudo aquilo que eu fui ao longo da minha existência. E eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho das cagadas que eu fiz. Não como se, tipo, nossa, olha como eu sou foda, eu fiz essa cagada. Não! É porque aquela cagada, de alguma forma, se somou a outras cagadas e se somou a outros acertos e me transformaram no ser humano que eu sou. E quando eu me olho no espelho, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. E isso é uma percepção que basta para mim mesmo. E basta para mim, para que eu possa continuar vivendo a vida da melhor forma possível. Todas as vezes, quando eu, em algum momento da minha vida, me sinto angustiado, triste e com medo do que vai acontecer, eu adoro olhar para trás. Eu adoro olhar para aquilo que já aconteceu, para aquilo que já passou, para aquilo que eu já vivi. E é quando eu percebo que se eu já superei desafios grandiosos lá atrás, certamente eu conseguirei superar qualquer desafio que se postar diante de mim. Então, conhecer a história é se preparar com as ferramentas que a própria vida te deu para que você possa construir uma vida maravilhosa lá para frente. Deixo essa mensagem para você para que você não tenha medo nem vergonha do que você viveu. Pelo contrário, tenha orgulho da sua história porque ela fez você chegar até aqui. E ela, somada com todas as experiências que você viveu, tornaram você esse ser humano incrível que você é. E se, porventura, neste momento, você não se sente tão incrível assim, então veja o que você pode fazer por você mesmo para que você se torne uma pessoa incrível que vale a pena sentir essa sensação de prazer e de orgulho pela sua própria existência. Deixo essa mensagem para vocês nesse domingão maravilhoso direto de São Paulo, direto aqui do Museu da Independência, um lugar lindo para quem mora em São Paulo e não conhece. Convido vocês para vir aqui porque é um lugar simplesmente magnífico e que certamente vai te remeter à história da sua própria existência. Beijo no coração de todos vocês, uma excelente semana, uma semana de muitas conquistas, porque é assim que eu desejo para mim e é assim que eu desejo para você. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aqui embaixo. Se acha que essa mensagem pode atingir o coração de alguém, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita para se inscrever no meu canal, conheça o meu site que está aqui do lado, com vários conteúdos, várias coisas legais sobre concurso público. E aqui eu vou deixar mais um videozinho para você assistir, para motivar você e inspirar a sua vida. Beijo no coração e até a próxima. Valeu, Brasil!